Black Friday chegou e vocês têm que aproveitar. Tem muita peça linda, com renda exclusiva, com as modelagens impecáveis da Valiser. Nós temos Soutier por R$ 79,90, calcinha por R$ 29,90. Vou mostrar um pouquinho dessas modelagens. Aqui o nosso top leve, com essa renda contraste bicolor. Lindíssimo, formando esse conjunto. Na nossa Black Friday, tem que aproveitar. Aí a gente tem modelagens um pouquinho maior também, pra quem prefere hot pants. Peças assim, lindíssimas. Body, todo também com a renda em contraste, forma desse bicolor com cinza. Esse manga longa, que é muito especial com essa nossa renda geométrica. Tudo isso na nossa Black Friday, que vocês têm que aproveitar. E além dessas peças que eu selecionei pra vocês, a gente tem várias opções de pijama, de linha à noite. Muita opção que vocês têm que aproveitar.